É um jogo especial, é um derby. Queremos senti-lo como tal. É importante ver derbys e ver à volta deste jogo a emoção que se cria sempre antes. Nós vamos senti-lo como tal também, mas queremos senti-lo mais depois em campo. Conseguir estar equilibrado emocionalmente e equilibrado em termos táticos. Para nós, todos valem três pontos. Agora sabemos, sabemos das expectativas criadas para este jogo pós-obacarense. Não os queremos defraudar de maneira nenhuma. Eles podem contar conosco com qualquer contra-memorange, quer quanto a qualquer adversário. A nossa postura mais forte, a nossa entrega total. Mas, como digo, é normal que nós sintamos isso. Que os meus jogadores, os nossos jogadores que estão na cidade, que têm amigos também e que ligam jornais. Neste mundo global não estão, com certeza, afastados de qualquer clima como esse. O importante para o Trador é que esse clima não seja um bocado parque. Pelo contrário, sabemos da responsabilidade. Sabemos que, como este é um jogo especial como tal, perde-se e ganha-se mais. Põe-nos para os pontos hoje mesmos, para quem nos acompanha, para os mercadenses. Mas o mais importante é a nossa equipa não deixar de sentir isso. Estar e conseguir estar equilibrada, como digo emocionalmente, para depois conseguir estar também equilibrada em termos de organização do jogo. Em qualquer dos processos do jogo, em qualquer dos momentos do jogo. Isso é determinante. Obrigado.